E aí galera, voltando pra mais um vídeo aqui rapaz, eu sou o David Dias e hoje vim fazer mais um vídeo da hora, beleza? Então hoje eu vim aqui gravar como vocês viram no título, por que eu deixei o meu cabelo crescer. Porque muitas pessoas acham que quem tem cabelo grande ou tá deixando o cabelo crescer é por modinha, ou porque tá virando viado, ou porque é viado, ou roqueiro. Mas não é isso galera, tem muitos motivos que muitas pessoas podem deixar o cabelo crescer, nunca julguem ninguém pela aparência. Já vai deixando seu like porque eu falei bonito aqui, tá parecendo uma mulher rapaz. E como ontem eu lavei meu cabelo, cara, eu tô achando meu cabelo top ó, tá macio véi. E por isso eu vou dar um 360 aqui pra vocês verem né, porque quando a gente gosta de uma coisa a gente tem que mostrar mesmo né, pros outros verem e tal. Hoje eu tô com um estilo diferentezinho aqui, que eu nunca apareci no canal eu acho, acompanha o 360. Então quem olha assim meu cabelo meio grande já, nunca imaginou que eu fosse desse jeito aqui. É, eu já fui desse jeito. Tudo começou na seguinte maneira. Eu era pequeno, morava na cidade de Brejetuba, no estado do Espírito Santo. Um abraço aí pra galera de Brejetuba que me acompanha. Quando eu morava lá, as criancinhas lá, tudo tinha o cabelinho grandinho, aqueles cortes adeltos assim que toda criança tem, mas eu não tinha porque meus pais não deixavam eu deixar o cabelo grande. Então sempre meu pai me ligava e falava ó, corta o cabelo hein. Aí depois de muitos anos nós mudamos pra Kissamã, no estado do Rio. Aí eu deixava o cabelo um pouquinho grandinho por preguiça, mas sempre cortava. Porque minha mãe mandava, não sei o que, então tinha que cortar né. E aí eu comecei a acompanhar o cantor gospel. Eu sou cristão, eu comecei a acompanhar o cantor gospel PG. E ele sempre tinha aquele cabelo grandão assim, não sei o que, cantava lá. Aí depois eu também de muito tempo continuei querendo deixar o cabelo crescer. Eu comecei a acompanhar o Rosa de Saron. Muitos de vocês já conhecem. Aí o cantor Guilherme Sá tinha o cabelo grande. Aí minha vontade de deixar o cabelo crescer já era assim. Aí foi assim, agora foi pra... Ui, olha lá, minha vontade... Sumiu! Mas aí você pergunta, mas Deus, você queria tanto desde pequeno, por que você nunca deixou seu cabelo crescer? Porque meu pai é de uma família, eu acho que... Eu creio que na família do meu pai não tem ninguém de cabelo grande. E ele sempre gostou de cabelo baixinho, cortadinho, tudo bonitinho. Então ele nunca deixava os filhos dele com cabelo grande né. Porque criança não se manda. Mas aí depois de muito tempo também eu mudei para a marca RJ, onde eu moro agora. Já tinha o cantor PG, como eu disse. O Rosa de Saron começou aquela novela né. Aquela tal famosa novela bíblica Os Dez Mandamentos. Até aí tudo bem, mas na hora que eu olho a novela, todo mundo de cabelo grande. Isso daí não é normal não. É o mundo dos cabeludos querendo falar comigo que é pra me deixar o cabelo crescer. Aí teve um certo dia que eu cheguei pra minha mãe e tava assim, já tava querendo deixar o cabelo crescer. Aí eu falei, mãe, o que você acha de eu deixar o cabelo crescer? Ela, deixa, não sei o que, não sei o que. Aí foi e concordou. Fui pedir opinião de um monte de gente. Não, vai ficar feio, não, não fala isso não, não vai ficar feio. Ah, não combina com você. Mas mesmo assim que eu falei, eu vou deixar o cabelo crescer. Então aí eu deixei. Isso foi em abril do ano de 2016. Só que aí, quando passou dois meses, eu cortei o cabelo de novo. Ou seja, em abril, março. A partir de junho, eu comecei de novo a deixar o cabelo crescer. Então já tá desse tamanho aqui, ó. Ó só. Tá gigante já. A franja dele já bate aqui embaixo assim. Então, não se arrependa de suas escolhas. Saiba escolher bem suas escolhas. Porque jamais... Ah. Muita gente tá deixando o cabelo crescer por modinha. Pensando que é fácil, que nunca vai passar por problemas. Que ninguém nunca vai falar mal. Que nunca vai te zoar na escola. O pessoal me zoa até hoje. Então é isso, galera. O motivo de eu deixar o cabelo crescer, o porquê eu deixei o cabelo crescer, foi porque é um desejo desde criança. Então, se você tem um desejo, corre atrás que nada é impossível. Só basta você não desistir e você correr atrás. Porque se você não correr atrás, eu fico esperando vir um flash daqui e correr atrás por você, não. É você que tem que correr atrás dos seus objetivos. Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo aí, moleque. E deixa mais aquele likezinho que nós gostamos aí. Porque, como eu já disse, né? Like só não é melhor que açaí. Mas é bom. Então é isso. Valeu. Até a próxima. Tchau.